Bom, e se eu usasse o seguinte divisor resistivo para polarizar o meu transistor? Então eu tenho agora dois resistores aqui para polarizar a base, formando um divisor resistivo entre eles. O procedimento para verificar a polarização é o mesmo, nós temos que calcular a tensão VB e a tensão VC e verificar se VB é maior do que 0,7, dado que VE é zero, e que VC é maior que VB. Bom, temos aqui os dados do meu transistor. Como que a gente faz isso então? Vamos primeiro assumir que IB é muito pequeno, é desprezível. Então a tensão VB é a tensão entre esse divisor resistivo. Então eu posso dizer que VB vai ser 8 quilo ohms por... que vai dar 0,8 volts. Então, sabendo VB, que é o mesmo que é igual a VBE, né, agora eu calculo IC. Para isso eu uso a nossa fórmula já batida, né, cujo valor numérico é 10 a menos 17 vezes E de 0,8 sobre 26 milivolts. Aqui a gente pode calcular e chega em 0,23 miliampéres. Com isso então agora eu sei que VC vai ser o VCC 2,5 menos 10 quilo ohms vezes 0,23 miliampéres. K corta com 1 miliampéres, eu tenho 2,5 menos 2,3 que vai me dar 0,2 volts. Agora, notem o seguinte. Eu estou falando que a minha tensão VB é 0,8 e a minha tensão VC seria 0,2. Ou seja, como o VC é menor do que o VB, o meu transistor estaria saturado. Estaria no modo de saturação e não no modo ativo. O que não é o nosso propósito. Mas vamos com calma. Pode ser que esse IB mude um pouco a situação. Vamos avaliar então se o IB, ele é realmente desprezível ou não. Para fazer isso, nós vamos então usar o equivalente de TVNAM desse divisor resistivo aqui. Então vamos relembrar. Como que eu chego no equivalente de TVNAM? Qual, se eu não tivesse toda essa, o meu transistor, tudo que estivesse conectado daqui para frente, né? Qual que é a tensão que eu veria aqui? Eu veria a tensão gerada pelo meu divisor resistivo. Eu teria aqui uma fonte de 0,8 volts, que a gente calculou ali em cima. E qual que é a impedância dessa fonte? Bom, a impedância seria se eu eliminasse a minha fonte de alimentação. Então eu aterraria essa parte e aí ia sobrar, e eu iria olhar, colocaria uma fonte aqui, com uma tensão conhecida, e iria olhar qual é a corrente fornecendo. E isso iria, e a corrente que ia sair dessa fonte, ia ser dada pela conexão em paralelo desses dois resistores. Então a minha resistência equivalente aqui, ela é R1 paralelo com R2, que é o 17K paralelo com 8K, que eu posso calcular então, e chego no valor de 5,44 quilo ohms. Então agora eu resolvo o meu circuito usando essa fonte daqui. Então eu vou redesenhar o meu circuito. Então agora para eu calcular o VBE, eu tenho aqui 0,8 é igual a 5,44 K ohms vezes IB mais VBE. Lembrando que o IB é igual a IC sobre beta, que vai ser igual a IS exponencial de VBE sobre VT. Então eu caio naquela situação de resolver um conjunto de equações, de resolver um sistema de equações, e sendo que uma delas é não linear. Aí a gente pode jogar isso no computador, na calculadora, ou a gente pode fazer um chute e iterar o resultado. Como a minha fonte é 0,8 e essa corrente é pequena, vamos assumir então que o VBE é praticamente 0,8, vamos dizer 0,79. Se VBE é 0,79, aí eu pego e aplico isso na fórmula do IB, Então eu tenho aqui, e aí o resultado disso vai ser 1,6 microamperes. Se eu substituir esse valor de 1,6 microamperes na fórmula aqui em cima, eu verifico que o VBE será 0,79, ou seja, praticamente não alterou. Eu posso então assumir que o valor de VBE é 0,79 e que a minha corrente IB é 1,6 microamperes. E nesse caso daqui, qual que vai ser o IC? Vai ser 100 vezes esse valor. Então IC é 100 vezes 6 microamperes, que vai me dar 0,16 mili-amperes. E quanto que vale VC? C vai valer 2,5 menos meus 10K vezes 0,16 mili. O que vai resultar em K corta com mili, 10 vezes 16 dá 1,6. Então eu tenho 2,5 menos 1,6, que vai me dar 0,9 volts. Olha só, antes eu tinha visto, eu tinha ignorado a corrente de base e tinha achado que a polarização não estava no modo ativo. Agora levando a corrente de base em consideração, eu verifico que VC é 0,9, que é maior do que VBE, que é 0,79. E VBE é maior do que 0,7, ou seja, eu estou em modo ativo. Então isso é para mostrar que tem que tomar cuidado com as simplificações que a gente faz. E neste caso daqui de impedâncias mais complicadinhas na entrada, a gente sempre acha o equivalente de TVNAM delas para poder levar a corrente de base em consideração. Mas o que a gente percebe aqui? Que a polarização é muito sensível em relação ao VBE. Então a gente viu que variar um pouquinho o VBE, no caso aqui 0,79 ou 0,8, já muda bastante a minha corrente, tanto IB quanto IC. Ou seja, num projeto, eu posso ter problemas. se eu projetar para um certo valor de beta e depois eu colocar um outro transistor que é parecido, mas que o valor de beta é um pouquinho diferente. Eu sempre tenho variações dentro da produção, né? Pessoal, notem uma coisa. Antes, quando eu usei o VBE de 0,8, eu tinha uma corrente de 2,3 miliamperes. Eu mudei quase nada a minha tensão VBE, fui de 0,8 para 0,79 e a minha corrente já caiu de 2,3 para 1,6 miliamperes. Ou seja, eu variei quase nada a tensão e eu tive uma mudança da ordem de 40% na corrente. Então, isso mostra que a minha corrente IC e IB ela é muito sensível ao VBE. Se eu projeto a polarização para um certo transistor e aí, por alguma razão, na hora de construir, eu tenho que usar outro transistor, eu uso um transistor de mesmo modelo, mas outro lote, cujo beta é um pouquinho diferente, aí eu já posso ter problema e eu posso sair da polarização. Então, eu preciso achar uma maneira de estabilizar a minha polarização. Bom, então, e como que eu reduzo essa sensibilidade ao beta ou ao VBE na polarização do meu transistor? O segredo é introduzir um resistor aqui no emissor. que também é conhecido por resistor de degeneração. Bom, então vamos assumir também que VBE é igual a 0,83 volts, tá? Por que esse valor? Bom, porque eu já fiz alguns cálculos e eu iterei e vi que ele é mais ou menos isso, mas se não, você chuta um valor razoável, por exemplo, 0,8. E aí você vai iterar e vai chegar nesse valor. Mas vamos já começar direto nesse. Então, se eu assumo que eu sei VBE, eu sei VB, eu vou ignorar, vou falar que IB é muito pequeno aqui e com isso eu tenho que meu VBE é somente esse divisor resistivo. notem que 16 mais 9 vai dar 25, né? Então, eu divido 2.000 por 25 vai dar 0,1 vezes o 9K vai dar 0,9 volts. Então, eu tenho que o meu VBE é igual a VB menos VBE que é 0,9 menos 0,83 que vai dar 0,07 volts. Agora eu sei VBE eu posso calcular IE que vem de 0,07 volts dividido por 100 ohm que vai me dar 0,7 miliampere. E lembrando que isso daqui é praticamente IC. Sabendo IC, agora eu posso então calcular o VBE. só para verificar se está tudo em ordem, né? Então, eu digo aqui que é VT vezes LNG e IC sobre IS que substituindo por valores numéricos vai ser 0,7 miliampere. 0,7 miliampere. 0,7 miliampere. 0,7 miliampere. E o valor disso daqui vai ser 0,829. Então, 0,829 é praticamente 0,83. 3, posso assumir que está correto, e então eu já sei qual que é o meu valor de VBE, eu preciso saber o VC para avaliar se ele está polarizado corretamente, e o VC eu tiro de 2,5 menos 1K vezes o IC, que é 0,7 mili, né, K corta com mili, vai sobrar 0,7, isso daqui vai dar 1,8 volts. Ou seja, o meu VBE, ele, ou aqui como o VE não é mais zero, ele tem um certo valor de tensão, eu preciso olhar o VBE, e o VBE é 0,83, que é maior que 0,7, portanto eu estou com a minha junção base emissor polarizada diretamente, então eu verifico que VC, que é 1,8, é maior do que VBE, que é 0,9, e VBE é maior do que 0,7, portanto eu estou no modo ativo. E o que que está fazendo esse resistor RE aí? Notem que se eu tiver uma variação nos resistores ou em beta que altere VB, isso irá variar o VBE e consequentemente IE e logo VE também. Mas isso significa que o VBE vai ficar praticamente sem variação. Notem que se eu tiver uma variação nos meus resistores aqui de 16 e 9K ou no beta, né, que vai influenciar no IR, isso me resulta numa variação de VBE. E essa variação de VBE, então vamos assumir que houve um aumento no VBE, isso vai aumentar o VBE. E se eu aumento o VBE, agora eu aumento IC e consequentemente eu também aumento o IE. Mas ao aumentar o IE, eu aumento a queda de tensão nesse resistor RE e eu aumento a tensão VE. Então, eu, notem, eu estou aumentando o VBE e isso tudo resulta num aumento de VE. De forma que o VBE se mantém praticamente constante. Então, introduzir esse resistor de degeneração implica em tornar, em estabilizar a minha tensão VBE, tornando então a minha polarização mais estável. Então, tem que toda essa conversa que eu fiz, né, de aumentar a VBE, aumentar a corrente, que aumenta a tensão sobre o resistor, que aumenta o VE e com isso mantém o VBE constante. Isso nada mais é do que um sistema de realimentação, tá, uma realimentação negativa. Mas, o que é que é importante aqui? Se o VE fosse aterrado direto, ou seja, se eu não tivesse esse resistor, quando eu vario o VB, eu crio uma grande variação na corrente IC e aí eu fico bastante sensível, a polarização do meu transistor fica muito sensível ao beta e ao erro dos resistores. Se eu coloco esse resistor RE, eu vario o VB, com isso varia o IC, que varia o VE e mantém VBE praticamente constante. Ou seja, a variação em VBE, neste caso, é sempre pequena. Então, algumas regrinhas práticas aí, para projeto de amplificadores, para projetar a polarização de amplificadores. A corrente do divisor de tensão, né, a corrente que passa aqui, nesse pedaço, ela tem que ser muito maior do que a corrente IB. Com isso, eu tenho pouca variação de IB com os erros, com a variação dos resistores. Em contrapartida, eu acabo tendo um maior consumo de energia, tá? Outra coisa é que a tensão que cai aqui sobre o meu resistor RE precisa ser bem maior do que possíveis variações que eu vou ter no meu VBE. Bom, nós vimos até agora duas formas de polarizar meu circuito, meu transistor. Tem mais? Sim. Por exemplo, vamos dar uma olhada nessa daqui. O que acontece se eu construir um circuito? Notem que aqui eu estou pegando, estou alimentando em VC, colocando o resistor, então eu tenho uma queda de tensão, e aí meu VBE vai ser sempre necessariamente menor do que o VC. Então, essa estrutura daqui, essa topologia de polarização, ela garante que o meu transistor vai sempre estar funcionando no modo ativo. Para essa configuração aqui, em específico, é importante deixar que o VCC seja sempre bem maior do que o meu VBE, tá? Para eu ter espaço. E para eu reduzir a influência do beta, né? Eu devo projetar de forma que o meu RC seja sempre muito maior do que o RB dividido por beta. Tá bom? Bom, então essa foi uma visão bem geral sobre polarização. E no próximo vídeo nós vamos ver diferentes topologias e como elas influenciam ganho e impedância de entrada e saída. E aí E aí